É, eu lembro como se fosse ontem, o dia que foi confirmado que The Walking Dead ia ter uma nona temporada Eu falei aqui, fiz um vídeo aqui no canal e chegamos ao fim da nona temporada Agora, finalmente, depois de 16 episódios Uma das melhores temporadas de The Walking Dead pra mim Que conseguiu, assim, dar uma restabelecida na série, depois de algumas coisas Vamos começar com isso aqui sem enrolar Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo Bom com você que tá assistindo Comigo tá tudo bem, espero que com você também esteja Hoje eu tô aqui de volta pra última análise da nona temporada de The Walking Dead Sim, chegamos no episódio 16 E foi um episódio, é claro, mais morno Depois dos grandes acontecimentos aí do episódio 15 e tudo Eles não quiseram colocar na season finale Quiseram deixar coisas mais explicativas, mais diálogos pra esse último episódio Eu tô vendo muita gente reclamar Ai, chorando, ai meu Deus, que episódio horrível, The Walking Dead Já caiu no meu conceito há muito tempo, eu não assisto isso desde a quinta temporada Aquela velha galera que todo episódio que passa tá lá reclamando, falando que The Walking Dead não presta Mas continua assistindo, não entendo porquê Mas então, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir muito que você clicasse aí no like Que é muito importante, vai me ajudar demais na divulgação O último vídeo passou incríveis 10 mil likes, então muito obrigado Se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo, aqui é vídeo quase todo dia Primeiramente começamos o episódio em um clima triste Um clima assim que, somado ao fator do inverno, da neve Tá um clima bem ruim assim, meses depois, pra você que não sabe Após o Massacre das Estacas Chegou o inverno, neve e o reino não tá conseguindo ser sustentável mais Até que descobrimos que o reino vai se acabar Chegou o grande fim de uma das comunidades aí que tem umas 3 ou 4 temporadas que tá aí na série Falando a verdade, eu acho que não tem tudo isso, tô achando que foi na sétima É, sétima, oitava, não, três O negócio é que, pelos diálogos, eu pra perceber que eles sempre passaram por frio, por nevasca, verno e tal Mas nunca foi tão rigoroso num curto período de tempo igual essa Além disso, é tirada a grande dúvida que a gente tinha ficado quando tinha analisado as coisas, né É que a gente descobre que eles estão indo pra Rio Tópia A dúvida era pra onde eles estavam indo Então tá todo mundo indo pra Rio Tópia, destino ali final, tal Aí começa a jornada, caminhada e tal E um ponto interessante que eu anotei aqui foi o momento em que citaram a Maggie ali Nesse momento agora eu não tô me lembrando muito bem quem Não sei se foi o Ezequiel, eu acho que foi Mas a Maggie é citada falando que tentaram entrar em contato com ela por telegrama Alguma coisa assim, mensagem, mas não foi respondida Ou seja, a Maggie tá desaparecida, não tem resposta E com essa abordagem da Maggie que eles fizeram questão de fazer Cabe a gente ficar pensando, né Como que a Maggie vai estar, qual que vai ser a reação dela Quando ela voltar e ver tudo isso Tipo, não tem Jesus mais, não tem Terra mais, não tem Ened O Henry morreu, morreu um monte de gente Eu penso que eles tem que dar uma boa explicação na décima temporada Do porquê dela não ter voltado E eu quero saber como que ela vai voltar também, né Além disso, outros pontos que eu anotei aqui foi que o Daryl agora é o protetor da Lydia Ele protege ela, ele defende, assim Ele sempre tem a criancinha que ele protege no momento Ele não consegue ficar neutro Então ele tem um coração bom e consegue olhar os pontos bons aí da Lydia Apesar de ter causado muito prejuízo E no meio disso temos um grande problema do episódio Que é que a tempestade tá chegando Tá chegando uma tempestade muito louca E eles precisam chegar aí um ponto aí Atravessar, chegar o mais rápido possível pra ninguém morrer No meio disso temos a Alexandria E como eu tinha previsto, foram dois focos Alexandria e o pessoal se movendo Se locomovendo E quando foca em Alexandria eu já achei muito louco assim Ver aquela cidade ali, aqueles muros ali Tudo coberto de neve Eu nunca imaginei ver aquilo lá um dia Mas voltando à história Quando volta pra lá a gente descobre o primeiro motivo O principal aí do Negan ter sido solto Pelo menos tirado de dentro da jaula dele lá, da cela Que é justamente pra ele não morrer de frio lá dentro daquele buraco dele Porque a tempestade muito louca ia matar um cara lá, né Então daí pra frente a gente pôde ver ele tendo mais contato com as outras pessoas E enquanto isso lá no pessoal que tava se locomovendo pra Hilltop A gente pôde perceber uma coisa assim interessante Que o Ezequiel e a Carol estão tentando assim Meio que preencher um vazio que a morte do Harry deixou Porque aparentemente o que mais mantinha eles juntos Animados e felizes Era o filho deles ali pra poder cuidar e tudo mais E inclusive essa morte do menino Isso tudo que aconteceu fez a Carol meio que acordar Que ela tava entrando num outro conto de fadas de novo E não que a Carol tenha entrado num conto de fadas anteriormente Quem tinha entrado num conto de fadas antes era o Ezequiel, né Que era o rei, ai o rei, soberano, eu tenho minha tigreza, não sei mais o que E a gente viu a desconstrução disso na guerra contra os salvadores O negócio é que passou o tempo e tal O Ezequiel encontrou a Carol e eles voltaram pro outro conto de fadas Só que agora com rainha e príncipe, né Coisinha linda E a Carol tanto acordou que agora ela divorciou do Ezequiel E eu vou falar um pouquinho mais disso na frente Enquanto eles estavam caminhando lá e tudo mais A gente pôde ver que a Lydia sumiu do nada E ela tava tentando basicamente se matar Vejo outra explicação pra ela ficar com o braço lá com o zumbi tentando morder Mas falando a verdade aqui Na hora que eu assisti aquilo Eu vi umas certas marcas no braço da Lydia Aqui eu até tirei uma foto da tela só pra mostrar pra vocês Tava aparecendo aí E me parecem ser muito uma mordida, sabe? Marca de mordida Aí já me vê aquelas coisas loucas na cabeça Será, gente? Que a Lydia já foi mordida então? E ela é imune? Ela tá só ali recebendo mordida de zumbi à toa? E aí a tentar? O que que tá acontecendo? Só que eu peguei e acordei pra vida A questão de imune Que o povo gosta de criar teoria Na verdade não é isso Ela era, na verdade, só torturada A gente pôde até ver pelo momento que a Alpha se auto-mutila ali, né E isso, na verdade, acontecia com a Lydia antes Fora essa questão da marca e tudo mais O objetivo principal dela ali era se matar Mas ela não consegue E enquanto isso O pessoal de Alexandria já tá enfrentando o caos Dentro da comunidade mesmo Eles não tão conseguindo se locomover Vão pra casa do Aaron e tal E aí a Judy desaparece E o Negan vai atrás As tretinhas lá de Alexandria Nesse meio termo O pessoal que tá se locomovendo do reino Se abriga no santuário Olha que irônico, né? Quem diria que uma temporada depois daquele tiroteio Aquela bagunça lá Eles teriam que se abrigar lá no meio da neve Sem Rick Grimes agora Inclusive eu até arrisco dizer pra vocês Que aquele ali pode ter sido o último momento Que a gente viu o santuário na série Assim como o reino também O reino eu acho mesmo que não vai voltar mais Não vamos ter Não vai aparecer mais E isso abre abertura pra gente Pra novos cenários Novas coisas Até pra suprir a série de novidades, né? Pra décima temporada No meio disso tem um conflito deles Que eles decidem atravessar lá A fronteira da Alpha Que é a única opção deles saírem vivos O Ezequiel não concorda Mas a Carol concorda E já mostra mais conflito deles Até resultar no divórcio deles no final E um ponto muito interessante Que eu anotei aqui também É que a Michonne faz uma observação ali Que clareia meio que nossa visão Do porquê que a Alpha Conseguiu se infiltrar na feira tão fácil É justamente o que ela fala As comunidades ficaram tão distantes Por um longo período de tempo Que chegou um momento Que ninguém se conhecia mais Então no momento da feira ali Tal, qualquer pessoa Agregada, aleatória Que entrasse ali Como a Alpha Já era bem-vinda Achava que era, sei lá De rio top e tal E continuando os acontecimentos aí A gente teve a cena marcante Deles passando pela fronteira Passando esse tal Desse lago de gelo Com muitas dificuldades E enquanto isso ali A Lídia tava tentando Ainda assim Se matar Sei lá Porque ela preocupa com o povo E aí tem aquela cena Vamos falar assim A mais comovente Entre aspas Do episódio Que ela pede pra Carol matar ela Eu confesso que mesmo Não tendo lido de spoilers Eu sabia que a Carol Não ia matar ela A gente pôde ver que ela Tá mais assim Mesmo que a Lídia Foi a causadora indireta Da morte do Henry Ela aceita a Lídia Ela confia E então é mostrada a cena Que eles chegam em rio top Que a nova casa O novo reino Vai ser lá Não sei Sei lá que na próxima temporada Vamos ter rio top aumentada Vai ter mais coisa Não Não sei Eu sei que a cena de rio top Me veio a justificativa Do porquê O dia que eu visitei os estúdios Que já tinha acabado De gravar essa temporada Por que que tava tudo As plantações destruídas E tal Baixo Eu até questionei aqui Pra vocês no vídeo Foi um spoilerzinho Mas dá pra saber Que é justamente porque Teve neve Acabou com a plantação No meio da neve Não tem como plantar Essa é a explicação base Inclusive se você não sabe Eu visitei os estúdios De The Walking Dead Recentemente Fui o primeiro brasileiro A visitar lá Fui no segundo dia de tour E o vídeo tá aí no canal Não tá com tanta visualização Porque o YouTube me boicotou Tá aí Podemos ver também Os novos moradores De Alexandria Agora a Carol Faz parte de lá Olha que coisa louca Negócio diferente né Mas mais diferente que isso É agora o Negan solto Definitivamente Não está com algemas Ele tá só na cama lá E tem uma relação ali Com a Michonne Que até o pessoal zoou né Novo casal Michonne e Negan Obviamente que eu acho Que isso não vai acontecer Senão vai ser bem estranho Mas que agora foi parcialmente Desconstruído Aquele lado mal do Negan E tá sendo construído Um Negan bom Com resquícios do outro Negan Aquela loucura e tal O que é bom Porque ele vai ser bom Mas não vai deixar De ter aqueles aspectos Que deixa Levanta o episódio Inclusive ressaltar aqui né Ele salvou a Judith Largou Arriscou a vida dele Pra poder salvar a Judith Que também tava arriscando A vida dela Pra salvar o cachorro Tão querido pelo público né Estão todos bem Felizes Não teve tanto conflito E pra fechar As duas últimas cenas Pra dar aquela elevada Tivemos um foco Nos soadores Que não tinha acontecido Ainda nesse episódio Que mostra o acampamento deles Que não tá coberto de neve O que é algo estranho Será que passou já então E dá pra ver Que a Alpha Tirou umas certas férias Ela hibernou Pra um certo local E eu até vi uma explicação Pra dúvida de muita gente aí Porque o pessoal Tá perguntando né Como que os soadores Sobreviveram No meio do zumbi e tal Naquela neve muito louca E a explicação É que a possibilidade É muito grande De eles terem ido Assim como animais Migrado pro sul Tá nevando e tal Vamos migrar pro sul Tal lá no neve e tal E quando acabar A gente volta E o que explica mais É o fato da Alpha Ter voltado Mas aquela cena Leva uma expectativa Pra gente Porque ela fala Que tá se preparando Pra algo novo Que vai ser muito grande E na minha cabeça Não sei na de vocês Me venha entender Que ela soube Que o pessoal Invadiu o território Que ela tem a convicção De que agora Vai começar a guerra mesmo E o pau vai quebrar Pode ser outra coisa Claro que pode Mas né A gente viu por fim Que ela se automutila Se espanca Porque ela é louca E pra fechar A cena que era Pra ser a cena Mais empolgante Da temporada Mais empolgante Tal Sei lá Todo mundo achou Que fosse Rick Eu até analisei Aqui pra vocês Qual a possibilidade Mas que quem fala No rádio Não foi um homem Foi uma mulher A gente pode ver Que eles saem E tal O rádio fica ligado lá E uma mulher Pergunta se alguém Está aí Não sei vocês Mas eu achei a voz Muito parecida Com a da Jades E fora ela Tiveram várias Outras possibilidades A Maggie Falando lá E tal Entrando em contato Uma tal de Stephanie Que é o pessoal Da nova ordem mundial Que eles entram em contato Igual nos quadrinhos Seria o pessoal De Fear the Walking Dead Que não sei Quem falou aí também Que acham loucura Mas temos várias Possibilidades Muito grandes Mas que dentre elas As mais prováveis Pra mim Seriam a Maggie Jades Ou essa mulher De Commonwealth Sei lá Como é que pronuncia E eu queria saber A opinião de vocês Coloquem nos comentários Vamos Conversar sobre isso Ao longo da semana Clica no like Que é muito importante Vai me ajudar De mais divulgação Se inscreve no canal Pra você não perder Nenhum vídeo Que for postado aqui É vídeo quase todo dia Segue nas redes sociais Estão todos aí Embaixo na descrição E é isso aí Um abraço Fui